Olá, bom dia, aqui é a Honey for Scraps, a Nidia, e hoje estou aqui para vos apresentar o meu álbum Sales and Shells. Este álbum vai fazer parte do Kit Club, portanto é um tutorial, e ele é mais ou menos quadrado, tem 20 por 20 centímetros, e neste álbum eu uso o pack Mix and Match Sales and Shells da Cubans Corp, e o objetivo é usar vários tipos de materiais diferentes para construir este álbum, por exemplo, aqui a capa é feita com canvas, ou seja, tela que vem no kit e que já traz estes desenhos em tons de azul, depois também, por exemplo, aqui é usada uma fitinha canulada, azul, azul, depois aqui na capa então, eu recortei estes elementos aqui do papel, portanto também da tela pintada que traz, tem papel canulado, tem aqui sarapilheira, tem molas e tem estas bandeirinhas que são recortadas daquela parte do papel que traz, depois isto aqui já são embosamentos, são extras que eu pus, mas isto aqui continua a ser do papel, e pronto, o objetivo que eu proponho a vocês é fazer este álbum, que não é muito complicado, leva cerca de 30 fotos de 10 por 15, e usar vários tipos de materiais. No vídeo vocês vão ver eu usar este tipo de materiais, ok? Por exemplo, aqui na contra capa nós temos um mini librinho, ok? E aqui diz Memories, Relax, Both Vacation, Excursions, aí temos um layout, em que é usado sarapilheira e recortes, papel decorativo, fita, etc, ok? Depois aqui mais sarapilheira, uma bandeira, etc, isto fecha com uma fita, este, ok? Aqui leva 3 fotografias, aqui tem uma ave, em que tem aqui uma foto, aqui outra e aqui outra, ok? Este álbum já tem fotografias, tudo isto que vocês veem aqui de embosamentos, exceto ândulos metais, venham no vosso kit porque são recortes do papel decorativo, ok? Aqui mais um layout, um bolsinho, ok? 4 fotografias, um livrinho com 4 fotografias, uma cascata, ok? Com 5 fotografias, ok? Depois, aqui umas abazinhas também, com 5 fotografias, ok? Este é com ímãs, aqui também tem ímãs e por fim, mais uma pequena interatividade e mais uma fotografia na contra capa. Pronto, pronto, espero que tenham gostado da apresentação deste álbum, que gostem de fazer o tutorial comigo e espero para vocês no Kit Club. Obrigada e até já!